Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu e o Irenota aqui pra conversar com vocês Sinceramente Hoje eu vou responder umas perguntinhas de vocês, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, saber opinião, saber como que tá tudo Sobre gravidez, enfim, tudo mais, tá bom? Então se inscreve nesse canal aí, cara Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário bem legal aí pra iais, tá bom? Não adianta você me assistir e se inscrever no canal, gente, o que que é isso? Pelo amor de Deus Qual a diferença entre Yasmin, mãe de um RN, de um recém-nascido, e da atual? A diferença é que hoje eu sou uma mãe mais confiante, eu diria, sabe? Eu acho que eu sou mais confiante Quando o Bento era recém-nascido, eu tinha muito medo, muitos medos Eu não confiava em mim, eu achava que todo mundo fazia tudo melhor do que eu Tudo, dava banho melhor que eu, segurava melhor que eu, trocava de roupa melhor que eu, trocava fralda melhor que eu Então eu não confiava muito em mim, eu acho que hoje eu sou mais confiante Eu sou tipo assim, deixa que eu faço, me dá ele aqui que ele tá chorando, deixa eu fazer ele dormir, sabe? Um negócio assim Então a diferença é que hoje eu sou uma mãe muito mais confiante, bem menos tensa e com medo, sabe? É mais leve hoje, ele vai completar três meses e tá bem mais leve Eu venho do futuro, se você ainda tá grávida ou tá com recém-nascido, venho do futuro te dizer que fica tudo bem Houve algum momento que você pensou que não daria mais conta? Sim, vários momentos, não houve um momento, né? Houveram, tiveram vários momentos O puerpério, gente, ele é um momento assim que a mulher fica super vulnerável Irene, a mulher fica super vulnerável e a gente tem, vem várias emoções, sabe? Sentimentos à tona, que a gente nunca imaginou sentir Junto com um grande amor, vem também uma grande solidão, um grande medo É uma mistura, sabe? Uma mistura de sensações, de sentimentos Então, houveram sim, dias em que eu achei que Meu Deus, eu não vou dar conta, será que isso aqui vai ser pra sempre? Será que esse homem vai chorar pra sempre sem parar? Sabe um negócio assim? Achei que não ia dar conta, mas assim, no fim a gente dá A gente dá conta, Deus nos fortifica Por isso que eu falo pra vocês, a minha oração sempre foi pedir pra que Deus Renovasse as minhas forças a cada dia E me conduzisse pra ser a mãe que o Bento merecia ser E pra conseguir lidar com tudo com aquilo que tava acontecendo Qual o seu maior aprendizado até aqui? Meu maior aprendizado é tenha paciência Tudo passa As coisas ruins passam e as coisas boas também passam Eu acho que isso é o que define o começo da vida do Bento Junto com a nossa vida, né? Aqui As coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam E que tudo passa, então o que a gente precisa É muito fácil a gente falar quando a gente não tá no olho do furacão ali, né? Tipo, calma, vai passar, vai passar As pessoas falavam isso pra mim e eu ficava Cara, não aguento mais escutar que vai passar Não tá passando Mas vai passar, sabe? E depois você vai olhar com outros olhos isso tudo que você passou E não que hoje esteja assim Hoje eu tô num momento muito melhor O Bento tá muito bem, o Bento tá incrível Mas eu sei que virão dias difíceis também Como tudo na vida, não só na maternidade E que vão passar E eu sei que viram momentos maravilhosos E que também vão passar, sabe? Então eu acho que esse foi o meu maior aprendizado Coisas boas e coisas ruins passam Tudo passa Você faria algo diferente se pudesse? Bom, se eu pudesse fazer algo diferente Eu acho que eu pegaria ajuda mais cedo Eu quis ficar assim o primeiro mês, né? Totalmente sem ninguém Só eu e o Lucas, eu não aceitava nem a ajuda da minha mãe Pra ficar aqui em casa, ela ia me ajudar A gente quis fazer tudo só nós dois E eu achei bom Porque eu me obriguei a estar ali E a fazer as coisas Porque não ia ter ninguém que fizesse Se não fosse o Lucas, né? Como eu tinha muito medo e tal Então eu me forcei a fazer mesmo com medo Mas eu acho que hoje Se eu tivesse um segundo filho Eu já pegaria ajuda desde o começo Ai, vem, quer me ajudar? Me ajuda Isso não vai me fazer menos mãe Não trocar uma fralda Não dar um mamar Sabe assim? Tipo Eu acho que eu pegaria ajuda desde o começo Você sentiu o Lucas desanimado com a nova rotina em algum momento? Sim Eu não sei se foi Acho que foi na primeira semana Assim, no finalzinho da primeira semana Eu lembro que Ele chegou pra mim e falou Mô, o Bento nasceu sexta-feira, né? Então na outra sexta-feira Quando deu uma semana do Bento Eu lembro que Lá embaixo na cozinha Quando tinha acabado de fazer o Bento dormir Ele disse, ele falou assim Mô, vamos fazer alguma coisa Vamos sair Vamos chamar uns amigos pra vir aqui em casa E eu só ficava tipo Caralho, eu só quero ficar em paz O Bento tá dormindo aqui porque ele vai acordar Como que tu quer sair? E eu senti nele Olhando pra ele Que ele tava agoniado E tava angustiado E sabe? Tipo assim Meio que sufocado Daquilo que ele tava vivendo Que ele queria a vida dele de volta Assim E eu expliquei pra ele Eu falei, amor Olha só Porque assim Nós mães A gente passa pelo perpéria A gente passa por vários sentimentos Mas os pais também, sabe? Os pais também Tem uma freada assim Do tipo O que aconteceu com a minha vida Quando o pai pega firme, né gente? Quando o pai tá ali junto Quando o pai é pai De fato Também não Ele não era a primeira pessoa Que ganhava a minha atenção Antes era, né? Então muda muito E eu lembro que eu olhei pra ele Com toda a calma Eu falei, amor Olha só A gente tá vivendo um momento Que a gente precisa viver isso agora Isso vai durar um tempinho E depois vai voltar tudo ao normal Fica tranquilo E aí depois eu fiquei Meio angustiada também Chorei um pouco Choramos juntos E depois o Bento acordou E a gente teve que voltar A gente tava fazendo Mas aí deu tudo certo Ele entendeu, sabe? Depois ele entendeu Que não É isso Que eu tô querendo a minha vida Mas essa é a minha vida agora Hoje você Considera mais os palpites Que antes? Cara Eu acho que não Eu acho que eu pego palpite Assim Eu acho que não é nem palpite É quando eu Quando a minha mãe tá aqui A minha avó Uma pessoa que eu Uma amiga minha Que passou por isso Eu escuto muito amigas minhas Sabe? Que passaram Minha médica Médica do Bento Mais a minha mãe Assim Também Que eu escuto E tal E que não vejo como palpite Vejo como tipo Ah, tenta assim Faz assado Sabe? Palpite de internet De coisa assim Eu Eu tô tão Ai Tão nem aí Tô tão leve Sabe? Juro Eu me senti muito leve O Bento já tem uma pessoa favorita? Eu queria que fosse eu Então Eu acho que Não sei se ele tem uma pessoa favorita Mas eu sei que ele gosta muito das pessoas Que convivem com a gente aqui Então Eu e o Lucas Ele sorri muito Ele gosta de estar com a gente Ele gosta de brincar A pessoa que cuida dele hoje Ele ama essa pessoa Ama Eu lembro um dia que ele tava no meu colo E ela chegou E ele fazia assim Ah, ah, ah E foi muito fofinho, sabe? Tipo, dá pra ver que ele ama E isso é muito bom A Dunga Que tá aqui em casa com a gente todo dia também Ele gosta Que ele ri muito pra ela Ele ama o meu irmão Ele ama a minha mãe Ama, 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 ama Então assim Eu acho que ele tem várias pessoas favoritas Sabe? Eu acho que ele ama conviver Com as pessoas que ele tem hoje Quem é o melhor na troca de fraldas hoje? Eu acho que sou eu Entre eu e o Lucas Eu acho que sou eu Eu troco muito rápido, gente E antes, tipo, você ficava desesperada Que o Bento Toda troca de fralda Ele chorava Toda Não tinha uma troca de fralda Que eu trocava com ele Tranquilo Então toda troca de fralda Ele chorava Toda troca de roupa Tudo ele chorava E hoje Ele ri Quando tá trocando fralda Ele faz um negócio Ele querendo levantar Então hoje tá muito bonitinho E também se ele tá em algum momento ali Que ele não quer trocar fralda Ele tá chorando Troca a fralda aqui, ó Sabe a música que fica de fundo É uma música clássica E ele chorando E eu aqui Sente a paz desse lugar Turururu Juro Eu peguei muita prática Porque eu faço muito, né? Você arrependeu de algo Que expôs na internet Em algum momento? Da maternidade Ou do Bento? Não Não me arrependo Até porque eu só expus O que de fato Eu já estava pronta Para Para falar sobre O que eu não estava pronta Para falar sobre Ou o que eu não estou pronta Para falar sobre Eu não exponho Eu espero o meu momento De estar pronta Para expor Então tudo que eu exponho Eu já estou muito bem resolvida E aí quando eu estou muito bem resolvida É muito difícil tirar a minha paz É muito difícil mudar a minha opinião É quase impossível Entendeu? Porque eu estou super bem resolvida Então não vai me afetar E eu acho que esse é o segredo A gente expor na internet Aquilo que a gente não está vulnerável Aquilo que a gente está A gente sabe lidar com E que a gente está super bem resolvido Eu acho que esse é o segredo Sabe? Então eu ainda não errei a mão nisso Pode ser que eu erre algum dia Pode ser Pode ser que eu me arrependa Pode ser Mas hoje não Se sentem animados com a ideia De ter outro filho Mesmo que isso significasse Passar por tudo novamente Sabe que hoje eu olho para o Bento E eu já fico assim Tu merece um irmãozinho Uma irmãzinha Hoje eu tenho muita vontade Já de ter um outro filho Eu acredito que o segundo filho Por mais que todo mundo fale Que é uma criança diferente da outra Quem sabe o Bento ser tranquilo A outra criança venha Uhul Ou o Bento não ser uhul E a outra criança vem tranquila Enfim Uma criança ser diferente da outra Uma gestação ser diferente da outra Eu me sinto muito hoje Tipo Tranquila em ter um outro filho Já tenho vontade Já penso Mas a gente não vai ter agora Tá? Só para avisar Mas eu já penso Até porque não vai ser tudo a primeira vez Vai ser tudo a primeira vez Com aquele bebê Mas eu já vou ter passado por aquilo Eu já vou saber como que é Porque antes eu não fazia ideia Eu não fazia ideia A gente só via em filme Só via na vida alheia Dos amigos e tal Pessoas por perto Mas nunca de fato A gente vivenciou na pele E hoje eu já sei Então tudo que eu passei com o Bento Eu já vou saber Então vai ser tudo mais tranquilo Tudo mais fácil Do que mais sentem falta da vida antiga Nem vou dizer Ah nada Minha vida é completa com o Bento Sim Minha vida é completa com o Bento Hoje eu não vejo mais Eu sem o Bento Eu não vejo mais a minha vida Com graça Sem o meu filho Sabe? Eu nem quero imaginar Mas eu sinto falta do meu sono Eu sinto falta Da minha noite de sono completa Dos soninhos que eu gosto De dormir à tarde Final de semana Domingo Depois do almoço Entendeu? Então isso eu sinto falta Do sono Não do sono Porque sono eu tenho muito Mas de poder dormir Qual a viagem dos sonhos com o Bento? Ah eu acho que qualquer viagem Sabe? Mas eu acho que hoje A gente tá esperando muito Pra ir de novo pra Disney com ele Levar ele e a família inteira Pra Disney Pra aproveitar Então eu acho que hoje A viagem dos sonhos com o Bento Vai ser pra Disney Já pensam na festa de um ano? Sim A gente já tá programando A festa de um ano Não mentira A gente tá programando O batizado agora Como assim? A gente tá programando O batizado Mas a festa de um ano Eu já penso E já tô guardando referência Pra festa de um ano Mas sim A gente já pensa E já tá meio que Conversando sobre E a última pergunta Qual foi o item mais inútil Do enxoval do Bento? Cara O item mais inútil Foi uma tesourinha Pra cortar a unha dele Que eu comprei É muito mais fácil Cortar com um cortador de bebê Eu acho que isso foi O item mais inútil Por enquanto Pensando assim O aquecedor de lenço umedecido Também achei inútil Porque eu não usei O que eu trouxe da gringa Quando eu fui ligar na tomada Ele simplesmente pifou Porque era outro volts Então achei inútil Essa compra Porque não me adiantou Mas ia ser muito bom Se ele tivesse funcionado Agora no inverno Nesse umedecido quentinho Amor Ia fazer bom Mas eu acho que foi A tesourinha de cortar a unha Que eu uso o cortador Acho que só Por enquanto que eu consigo Pensar assim de primeira mão O item mais inútil Acho que foi isso Eu lembro que quando eu gravei Enxovaldo Bento As coisas que eu tinha comprado A galera ficava Não vai usar nada disso Ai, tô usando tudo Praticamente tudo que eu comprei Tá sendo bem bom Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um Aqui ó Um climinha mais Calminho Mais tranquilinho Tava com o Bento o dia inteiro Agora eu consegui fazer ele dormir Enfim Eu vim aqui gravar Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau